E aí, velho, tá pintando aí, né? Rebocando. Rebocando com o esplê. E aí, pai, que fruta é essa? Pra comer? Aí pode comer essa fruta? É o quê? É, vai jogar no mar. Que fruta é, sonho? Eu não sei, não. Melancia. Não, o que eu sei do melancia é maior e velho. Porque essa daí é anã. Tem anã aqui, não. Essa aqui é... O que é isso, sonho? Diga logo o nome desse bagulho aqui. Melancia, porque tá madura. Não, a melancia que eu conheço é maior, velho. Essa aqui é pequena e é amarela. Melancia não é amarela. Porque tá madura, homo. Não, melancia quando fica amarela fica verde. Ô, tá bom, deixa eu pintar minha coisa. Aí a melancia acabou as toques. Não é melancia, eu quero saber o que é. E o que é melancia, então? É o que é melancia? Aí é melancia. Não. Melancia é vinho. Então o que é melancia, galera? Espera aí. O que é melancia? Entra aí, tá pintando aí? Rebocando. Não reboca com o esplê, não. Botando seranga. Com o esplê também? Agora botar seranga que é mil, bota no que eu quiser. Bota até com o garrão. Não bota. Não aprega. Hein? Não acabou não aí? Não. Por quê? Melancia que eu saio? É o outro aí morrendo. Pronto, chegou de novo. Aqui é a melancia. Aqui não é não. Aqui eu não sei nem que fruta é isso. Que bicho é isso? Melancia. Aqui é a amadura. Ali é a melancia verde. Essa é madura e essa é fia de anã. Nada a ver, olha aí. Nada a ver. Eu me diga logo, eu me desiste de enrolar, que eu quero comer, ver se é bom. Melancia, pode comer. Melancia verde. Tá aqui, ó. Aqui é amarelo. Seu problema é todo dia só por causa da cor? É, ó. A minha amarela é ló. Seu problema é todo dia por causa da cor? É, isso aí é pra pintar o portão, menino. Pintar o portão. Vai fazer o quê? Eu não quero. É porque não é verde. Ali é... Mas existe melancia cita? O que é que tem a ver? Melancia... Aí quem vai comer isso aí agora? Não come mais aí. Não dá pra comer. Você tá... Mesma cor. É a mesma cor. É porque você pintou agora. Porque ele aqui é grande. É melancia não. É melancia não. É a mesma cor. É a mesma cor. É a mesma cor.